Família é uma necessidade especial no Saranibalon considera a comissão organizadora para que a oportunidade de barra que lheu a soro Papa Francisco não lavou o espaço para uma deficiência. Durante este dia, Papa Francisco, o lorontolo e a renunciatura motael dele Saranibalac Maclory One, inclui uma necessidade especial para que a reportagem de renunciatura para que a bênção seja o Papa. Mas a comissão organizadora é uma oportunidade de barra que lheu a soro Papa Francisco. Belarmina Rebelo Soares Ateten sente triste, também o rússio lorontolo e o lorontolo de riqueza em setembro, lorão neveu fãs morres que deseja o bote a caracalho benção rússio a meu Papa. A gente já viu o primeiro dia, mas não tem oportunidade de soro Papa Francisco. Amém. 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 Amém.